Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui de paletó, camisa, bermuda e chinelo pra falar pra vocês que começa hoje o Top 6 Abeniúdos MS diretamente dos estúdios de Walt Disney uma cópia barata do Lista 10 da Autosuper Top 6 Abeniúdos MS vem comigo que no caminho eu te explico Ai, como ele tá gato! Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, não se incomodem com a luminosidade aqui do ambiente não se incomodem com a qualidade da imagem estou filmando pela GoPro vou utilizar o celular pra fazer a captação aqui da imagem, dos anúncios e estou sem o microfone externo eu tenho o microfone de lapela mas pra GoPro Hero eu não tenho o adaptador então, seja o que Deus quiser vamos tentando melhorar aqui esse quadro hoje é o primeiro vídeo do quadro na verdade, algum tempo atrás eu já fiz mostrando as picapes, né? Caltri vendidas no LX mas hoje eu vou trazer pra vocês os 6 fuscas mais baratos encontrados na OLX de Campo Grande, Mato Grosso do Sul como eu ainda não tenho nenhum pedido de inscrito pra fazer essa lista e o primeiro vídeo está sendo hoje eu vou fazer aqui meio que por conta como eu falei pra vocês em um vídeo anterior que eu gravei no Motovlog eu vou fazendo uns vídeos aqui da minha cabeça pesquisando alguns assuntos e alguns temas da minha cabeça e assim que vocês forem mandando mensagens e pedidos ali nos comentários eu vou fazendo à medida que vocês forem pedindo por enquanto vai ser aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul os 6 fuscas mais baratos anunciados na OLX gurizada, não se importe com qualidade do fusca se o fusca está bom, se está documentado se está bonito de lataria ou não o que importa é que o fusca te leva aonde nenhuma Adriana jamais esteve né não? e o banco não toma então vamos lá gurizada vou fazer do sexto ao primeiro lugar mas eu vou fazer ao contrário em vez de eu fazer do fusca mais caro para o mais barato eu vou fazer do mais barato para o mais caro e isso tendo em vista entre os fuscas mais baratos anunciados na OLX de Campo Grande e Mato Grosso do Sul ao longo do vídeo vocês vão entender então vamos lá, vamos colocar aqui a tela pra gravar no celular gravador de tela, estartado aí eu creio que vá gravar o áudio também aqui se gravar vou tentar juntar os dois áudios pra ficar um pouquinho melhor pra vocês bom moçada, o primeiro fusca é um fusca de 2.500 reais e eu vou abrir aqui as fotos pra vocês ó, o fusca até que está bom a roda parece que foi pintada no spray ali mas é que pareceu meio quadrada a roda aqui mas não, está pintada no spray mesmo e acabou pintando o pneu ele não embalou, não empapelou o pneu pra pintar mas o fusca parece que está bem alinhado hein gurizada vamos passando aqui os vidros é, por dentro vocês estão ligados com um carro de 2.500 reais você vai ter alguma coisinha pra fazer né aqui é só o forro de porta que está soltando lá dentro não dá pra ver muito bem não mas tudo bem, vamos ver se tem mais fotos no interior ó, a frente está alinhada cara o fusca está bom 2.500, tá valendo a lateralzinha parece que ele recém fez a funilaria está faltando os frisos mas isso aqui é só pra fazer frisos né lembrando que é um fusca de 2.500 reais cara, o fusca está bom cara o pneu aqui está precisando só de um de um produto pra passar na borracha do pneu aqui pra acabar com a ferrugem da borracha do pneu tá brincando tá mas parece que está em bom estado ó a fusqueta é fi, bobininha filtro de combustível é gurizada, 2.500 tá um bom preço no fusca esse capamentinho duplo aqui parece que é esportivo top por dentro está com o volantil clássico do fusca é, por dentro tem algumas coisinhas a fazer mas cara, são 2.500 reais no fusca né não tem mais fotos a informação que nós temos aqui é vendo o fusca 72 remodelado para 80 se tivesse ficado no 72 ele ia ter mais valor mas tudo bem tem 1.580 reais de documento recebe em branco o valor 2.500 reais 2.500 mais 1.580 vai pra o que? 3.080 reais? é, 4.080 reais parece que não sei mas é isso aí fazer cálculo automaticamente ao vivo assim é muito difícil mas é isso aí é, tá andando, tem detalhes pra fazer parcela no cartão com taxa da maquininha gurizada, se você tem um limite no cartão de crédito já dá pra parcelar aí ó 2.500 reais aí, sei lá, em 10 vezes com juros você vai pagar aí, sei lá 10 de 300 e vai ter um fuscão pra andar aí cá e o banco não vai te tomar se você atrasar o financiamento né porque é o parcelamento do cartão então é isso aí, 2.500 reais o fusca mais barato anunciado em Campo Grande Vata 2 do Sul no LX vamos ver qual que é o próximo 3.500 reais um fusca de ano 76 funcionando ó, bela descrição tem uma foto aqui que parece que não é só uma árvore dentro do carro parece que não é só uma árvore dentro do carro não é possível o farolzinho tá meio caído aqui tá meio amassado para a lama mas isso aqui é tudo barato de se fazer alguns sinaizinhos de ferro aí na porta mas pelo menos a porta tá abrindo bom, vamos ver a próxima foto é, a árvore nasceu dentro do carro mesmo mas tá andando, tá funcionando uma funilariazinha nele aqui, uma pintura não sei se é podre ou se é ficou muito tempo parado os pneus já eram, estão no chão e por dentro tá meio mofado esse aqui tá meio embaçado se tiver com a documentação ok por 3.500 reais ainda assim eu pensaria em comprar porque pra mim já tá um valor muito caro acabou as fotos e é isso aí gurizada segundo fusca da área terceiro fusca, fusca 1976 branco esse aqui, parece que já tem até esteve esse aqui já tá mais tá mais no modelo aqui tá meio desalinhado ali ó a tampa parece o capô ó, por dentro já tem um banquinho mais moderninho parece que couro ó, tá bem feito por dentro forro de teto limpinho tem o tampão com alto-falante que o negócio é ter um somzinho no fusca se não tiver som não tem graça é, o banco dianteiro tá bem denegrido aqui já comido pelo tempo aqui teria que fazer a funilaria a funilaria não, a estofamento do carro volantinho bonitinho cara gostei do volantinho o volantinho enxerga é bonito o painelzinho tá inteiro forro de porta ali tá precisando dar um judeado tampa a placa de dedo mas é isso aí ó, lanterninha traseira bonita cara ele remete mais os fuscas antigos mesmo eu sou apaixonado em fusqueta hein cara não tenho muita informação sobre fusca não sou como os caras que realmente acompanham mas eu gosto de fusca né, estamos ligados nisso aí até que tá bom cara traseira, olhando de traseira aqui ele tá bem alinhado funilariazinha já resolve é, fusqueta aqui parece que já tem alternador é alternadores aqui já né bobineira, bobineira Bosch parece ó cara filtro de combustível faz tempo que não passa combustível por dentro dele ali mas tá bom uma lavadinha nesse motor aqui já era olha, uns problemas aqui na latarice é normal parece que o cachorro dá uma pulada aqui na porta do fusca que dá uma arranhada mas tá até bom é alguns sinais de massa ali mas fusca você encontra a peça em qualquer lugar você encontra essas peças inteiras do fusca pra trocar em qualquer lugar realmente você encontra isso daí mais um tampa placa motor 1300, gasolina somente porte bateu, pegou, eminação eletrônica mas somente porte por 3500 reais quem comprar não vai conseguir fazer a transferência do carro então já acabou saindo muito caro por 3500 reais se eu contar isso aqui vai ser o quarto fusca agora 3800 reais no fusca 1981 vamos ver como que tá ó, já tem boas fotos de sua família estafamento é estafamento pelo menos tá inteiro fazer um passar um aspirador de pó aqui já dá uma resolvida aqui nesse nesse carpete arrancar tudo e limpar é, lateralzinha com massa como sempre porque o fusca tem que ter massa se não tiver massa tá errado é, pintura tem que refazer tá meio abandonado parece embaixo da árvore aqui mas mas tá lá o fusca hum, bastante amassado parece que vai sair um pouco caro pra reformar então eu não compraria porque eu acho que eu gastaria muito dinheiro pra fazer eu sou meio chato com essas partes de funilaria e latarinha então eu já não queria fazer tanto é que minha saberia tá parada ali até eu já não arrumei a latarinha então que termo de descrição aqui fusca 1981 funcionando documentação em dia vale a pena conferir 3.800 reais se fizer em 10 parcelinhas de 380 você vai tá andando com um fuscão com documentação em dia pegou, bateu, rodou, gasolina 60 mil quilômetros hein bem bem conservado agora o quinto fusca da lista fusca 1982 por 4 mil reais 200 reais mais caro que esse penúltimo fusca fusca 1982, modelo 83 motor 1300 já foram feitas as trocas de algumas peças motor revisado receio bem branco só transferir mais informações se chame no whatsapp bom, vamos ver o fuscão aqui ó, a fusqueta parece que tá inteiro suspensão dianteira parece que tá mais elevada que a traseira mas tudo bem isso aqui é só mexer na suspensão é, a frente tá alinhada de um lado faltando o aro do farol mas tudo bem do outro lado que legal de um lado faltando o aro do farol e do outro lado faltando a tampa do pisca mas é assim mesmo bom, por dentro do volantinho clássico ó, o painelzinho tá bem inteiro hein cara tá bem íntegro o painelzinho dele o volantinho tem que trocar hahaha a JBLESC ali ó a caixinha de som ali grudada no vidro porque tem que ter som o fusca tem que ter som é um alguma coisa pendurada aqui parece que tá bem por dentro do fusca hein cara mas tem mais fotos motorzinho bala correia nova trincando é, o fusqueta aqui parece que tá bom hein cara é, detalhes de podre isso aqui não tem como né fusca tem 82 que não fica enferrujado depois de tantos anos rodando é, os banquinhos com capa de banco isso aqui é fácil de conseguir o estofamento da lateral do forro de porta ele tá meio que soltando mas tudo bem ó, o forro de teto preto forro de teto esticadinho no jeito cara esse aqui ele tava reformando o fusca bom, e acabou as fotos bom, o fusca é 1982 por 4 mil reais é, recebe em branco só transferir provavelmente tá documentado e isso aí 4 mil reais até tá compensando hein cara claro que tem tudo pra fazer com um fusca desse aqui mas se você comprar ele hoje e sair rodando você vai usar pelo menos por uns 30 anos sem precisar fazer nada tá só tá ligado quem é dono de fusca sabe o defeito que dá e agora creio eu que seja o último fusca da lista deixa eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 um fusca 1.300 por 1.400 perdão 4.500 reais esse fusquinha já tá com roda esportiva cara, ele tá com roda 15 parece aqui recibo ano 1976 documentação ok recibo em branco pintura nova com detalhes a fazer claro que tem detalhes a fazer meu amigo no fusca eu sempre tem mas olha aqui cara a formularia dele parece tá boa hein cara rodinhas esportivas parece rodas 15 a furação parece que já tá com a furação nova cubo refurado é, tá bonito hein cara olha só cara 4.500 reais esse fusca tá inteiro cara e esse fusca aqui tá bom hein ó a portinha abrindo filezinha olha cara gostei desse fusca 4.500 reais vamos ver a interna desse carro dependendo da interna ó cara boa foto hein cara tá na fazenda se ele tá numa chácara que ele já conseguiu chegar lá então pode saber que ele tá rodando bem mesmo olha cara que lindo cara lindo fusca hein cara e bem barato cara acabou as fotos ele não colocou fotos internas do carro mas cara gostei do fusca por 4.500 reais documentação ok recebe em branco detalhes a fazer são detalhes estéticos porque se o carro tá funcionando e chegou numa chácara com rodinha esportiva deixa eu ver o pneu deixa eu ver o pneuzeiro parece que o pneu aqui ainda tá meia vida cara é um carrinho que compensa porque se você comprar se você quiser só vender essas rodas aqui já pega os 1.200 reais com o pneu então o fusca já vai sair aí pra você por 3.200 mais ou menos cara compensa demais beleza grisada então esse aí o videozinho é o primeiro vídeo na verdade do top 6 abenço dos MS o primeiro vídeo foi de fuscas os fuscas mais baratos de Campo Grande se vocês gostaram já pode se inscrever e deixar um like aí que isso vai ajudar bastante eu ainda não tenho um cronograma de quando eu postarei esse vídeo se vai ser uma vez por semana duas vezes por semana qual o horário ou tudo mais eu vou colocar esse vídeo aqui em um horário aleatório hoje é domingo então ele vai subir hoje mesmo e aí depois a gente vai vendo como que vai ser aí as próximas gravações como que vai ficar o formato se vocês tiveram uma ideia do que eu fazer de como fazer um formato melhor pra gravação vocês me avisam se o áudio vai ficar ruim ou não mas é coisa que eu vou melhorando com o tempo mas eu vou inserir esse top 6 aqui abril dos MS agora rotineiramente no meu canal pelo menos uma vez por semana eu farei isso e aí nós grisada grisada muito obrigado pra vocês e obrigado a quem ajudou lá na compra dos presentes pra criançada aí que eu vou distribuir agora no dia 12 que vai ser o feriado dia das crianças obrigado a todos os parceiros que divulgaram ajudaram e é nóis grisada até o próximo vídeo e falou e falou